E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, muito obrigado, o vídeo passado eu pedi mil likes, vocês ultrapassaram com a velocidade da luz, muito obrigado mesmo, nesse vídeo aqui galera, gostaria de pedir novamente mil likes, galera, mil likes, conto muito com o apoio de vocês, deixa o like, se inscreve se você ainda não é inscrito, beleza? E vamos bater a meta de mil likes aqui, valeu galera, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou estar colocando aqui as peças que eu consegui na minha moto e vou mostrar pra vocês uma novidadezinha aqui que eu consegui montar, infelizmente o vídeo deu problema e eu vou mostrar ela montada aqui e vou jogar mais acessório lá pra gente poder finalizar, beleza galera? Mas antes, se inscreve aí no canal do meu camarada, ói sinistro, passa lá, o canal do cara é fera, o maluquinho é top de marca, trazendo o last day também, beleza? Eu conto muito com o apoio de vocês, dando a força pro nosso camarada lá, então vamos lá, vamos clicar aqui, beleza? Olha isso galera, quando eu invadi o banco que ela pegou aquele baú, eu consegui a roda, vamos colocar a roda ali, motorzinha aqui, olha, está faltando um motor e o tanque galera, o tanque e o motor, deixa no comentário onde vocês conseguiram o tanque de vocês, que eu quero finalizar a nossa moto aqui junto, beleza? Mas galera, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó, tá montadinha aqui, ó, olha isso, ó, nossa bancada de armeiro, montei ela, eu tô com essas pecinhas aqui, ó, pra gente poder ir colocando, vamos colocar a fita aqui, ó, show, já completamos a fita, o fio nós vamos colocar lá, beleza? O fio de alumínio também, toma ali, ó, beleza? Vamos colocar seis barrinhas de alumínio, tá faltando muita barra de alumínio, vou focar em fazer, aqui vamos colocar aqui, isso daqui é borracha, beleza? Aqui é o rolamento, cadê o rolamento? Não tem rolamento aqui galera, aqui não tem rolamento, então o que eu vou fazer com esse rolamento aqui, pensei que tinha, opa, chave de fenda, vamos colocar, faltam 15, chave de fenda, joguei muita chave de fenda fora, dei muito mole, e o martelo tem aqui, beleza? Vamos colocar aqui o nosso baú aqui, nossos caixotes, olha isso, só são quatro, é moleque, aí sim, aí sim, beleza? Tá aqui nossa paradinha aqui, vamos aqui, tem um baúzinho aqui, não tem baú aqui, vamos jogar no meu baúzinho ali galera? Eu tô cheio de baú cara, tô cheio de baú porque eu tô meio enrolado nessa parada aqui galera, tô meio enrolado aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos abrir um espaço aqui, vamos jogar a paradinha aqui de alumínio, depois a gente vem com tudo galera, a gente vem com tudo, vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui ó, show, galera, vou fazer o seguinte, eu vou levar essa calça aqui que eu vou invadir a pedreira, porque a minha outra calça tá meio zoada, beleza? Então vamos lá, vamos invadir com tudo lá galera, eu queria mostrar pra vocês a minha moto e a minha bancada aqui, valeu galera, valeu? Então vamos lá, brota o like aí galera, meta de mil likes aí nesse vídeo, vocês tão mitando, muito obrigado de coração, tô feliz demais, o canal tá subindo, os vídeos tá por legal, muito like de vocês, tem muita gente criticando também, mas toda crítica é bem-vinda, porque ela é crítica construtiva e vamos lá, vamos acelerar aqui, tomara que não venha aquele gigante lá, se vier aquele gigante a gente vai pra pedreira 2, beleza? O nosso foco aqui é bauxita galera, bauxita e o cartãozinho vermelho se vier, quem sabe né? Deixa no comentário quem já pegou o cartãozinho vermelho na floresta nível 3 e na pedreira nível 3 galera, vamos lá, vamos que vamos que, moleque, ontem eu tentei ir cara, deu problema, tanto na floresta quanto na pedreira veio o big, correndo atrás de mim, já veio uma fruta aqui, beleza, show de bola, já vamos tentar pegar logo o zumbi aqui galera, vamos pegar essas paradas aqui pra gente poder fazer a nossa remachadinha, e já vamos tentar pegar logo o zumbi aqui né, vamos ver, tomara que não venha ele aqui ó, beleza, sai, dá logo uma, duas, mete o pé, por trás, show, já era, já caiu aqui na nossa frente aqui, tem um aqui ó, tem um por trás aqui a gente vai pegar ele, tomara que não venha, vamos lá, vamos lá, toma, adoro dar esses porradão neles cara, vamos pegando o que tiver ali a gente vai pegando, olha lá, ah, veio o gordão, o gordão aqui é de boa, esse gordão aqui é 300, beleza, show, sapeca ele aí ó, só não pode dar mole dele soltar aquele pulão dele ali que aí é osso, beleza, show, show, já era, caiu na nossa frente aqui, subimos de nível galera, beleza, nível 90, reloginho, depois a gente joga aquela parada fora ali, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, tem uma frutinha aí galera, tem uma frutinha, o negócio aqui é subir XP, ah, quer ver, ah, outro gordão, outro gordão, vamos trazer pra cá, vamos trazer pra cá, vamos trazer pra beirada da nossa parada aqui, vamos que vamos galera, beleza, show, eu pensei que essa parada arrancasse mais sangue, ó, beleza, show, quando ele pula você já fica apertado aqui, com a mão aqui ó galera, aquele já volta, beleza, ah, moleque, show, já era, já foi de ralo, vamos comer uma cenoura aqui pra ficar 100%, a gente não pode dar mole, tem que ficar 100% aqui ó, a gente repara que ali em cima já tem um que a gente tentou pegar, né, vamos ver se a gente consegue já pegar ele por trás aí galera, sumiu, sumiu, sumiu aquele aqui, vamos ver, é de 80, aqui sempre vem de 80 né, não vem aquele de 40, e já arranca o couro dele, dele, caraca malandro, ah, dei mole aqui hein galera, errei feio, errei feio, beleza, show, caraca, uma do cara já me sujou cara, que que é isso, já tô fedido aqui, não tem pra onde correr, que isso, pega eles aí ó, pega aí, vamos deixar no automático aqui ó, a gente vai controlando na comida aqui, é galera, vou sair aqui, que tem muita gente aqui, não vou perder muita comida não, aí eu pego e volto de boa, a estratégia é essa galera, não sai partindo pro mano a mano ali, que a parada ali complicou ali, beleza, tem uma caixinha do evento aqui, vamos ver o que que tem aqui ó, em uma hora nós temos o vendedor, beleza, depois a gente vem no vendedor aí, mas nosso objetivo é esse aqui agora, nosso objetivo no vídeo de hoje é isso aqui, farmar, tentar buscar bauxita e buscar o cartãozinho vermelho, quem sabe né, quem sabe vem cartãozinho vermelho pra gente aí, porra, uma cuspida do boneco já ferrou a gente cara, impressionante isso, enquanto isso a gente vai fazendo, o que que veio, veio o gordão aí, ó beleza, só veio o gordão, só veio o gordão porra nenhuma, só veio o gordão porra nenhuma, vamos lá, beleza, ó, um verdinho caiu, um verdinho caiu, caraca malandro, que isso rapaz, pega eles, vai dar ruim galera, vai dar ruim, vamos lá, beleza, show, mete o pé, mete o pé, caraca moleque, que isso, deixa eu sair aqui galera, não vou dar mole não, mas deixa eu sair aqui, porque vai vir tudo de novo aqui, vamos comer a fruta aqui, rapaz, vai ser carne de pescoço aqui cara, o jogo falou que ia ficar mais quato, mas ficou mais difícil, outro evento aqui ó, 29 minutos, beleza, vamos comer as frutinhas aqui, pra gente subir o nosso, beleza ó, ficamos 99 ali, a gente pega e volta lá, entra de novo aí, vamos que vamos galera, que vai ser, louco, vai ser insanidade aí, beleza, show, vamos lá galera, mil likes, objetivo, mil likes, deixa aí você, inscrito novo, hashtag inscrito novo, beleza, conto muito com o apoio de vocês ó, já veio todos de uma vez galera, todos, acho que vou ter que enfrentar eles hein, vamos pegar esse verdinho aqui ó, já era, já caiu, já caiu mais um gordão, beleza, show, ih rapaz, aqui a gente não pode dar mole não, ih rapaz, o gordão tá sinistro hein galera, tá sinistro, beleza, vamos comer uma parada aqui, show, caiu outro gordão, caiu outro gordão, beleza, pega ele aí ó, ó, tamo destruindo geral, tamo indo bem galera, tamo indo bem, vai cair mais um ó, é porque eles mesmo se matam né galera, pega um lobo mal aí, pega um lobo mal, beleza, show, eles mesmo se matam a parada aí, então já viu né, isso aí ó, vamos comer uma fruta aqui com 1,99, vamos comer essa parada dele aí, beleza, show, lobo mal, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui ó, só veio um cara, só veio um, ah, tem outro gordão aqui, vamos ver, não veio nada aqui, vamos ver esse outro gordão aqui, já sapecamos geral, beleza, beleza, aqui também não veio nada, pega essa pedra aí galera, tô muito sujo, muito sujo mesmo, isso não é bom, vamos lá, vamos lá, vamos ver esses, zumbis tirados aí que tem pra gente aqui, coisa boa, beleza, depois eu vejo os cachorros, vamos, os cachorros aqui pra gente ver junto, beleza, será que, eu acho que matamos tantos zumbis aí, que devem ter sido, já devemos ter limpado essa parada aí, beleza, show aqui ó, beleza, vamos tirar esse matinho aqui, vamos lá galera, vamos com tudo, ó, tô todo o baú ali ó, ó, já tá vindo, agora a gente não precisa fugir deles né cara, porque, olha lá, vem outro ali ó, rapaz, é muito zumbi cara, pega aí, pega aí que, vamos ver que vem nesse cachotinho aí, pra gente aí junto, e a gente, rapaz, tá bom, cuponzinho verde, depois eu venho aqui, vamos comer uma parada aqui, depois eu venho aqui pegando essas paradas aí, beleza, vamos jogar o cupom aqui no lugar do relógio, não sei pra que que serve o relógio, ó, ali a gente vai ter que ir de frente, porque não tem jeito, tem um pedendo pra caraca, aí já viu né, pelo menos aqui é muito recurso né, não vem o, o big né, não vem o big, a gente fica de boa, cadê, vamos aqui no cachote aqui, pra gente poder pegar as frutinhas ali, que a fruta é top, ajuda demais, ajuda demais aqui a nossa vida aqui, depois eu pego aquelas paradas ali galera, não tô deixando pra trás né galera, pelo amor de Deus hein, vocês ficam falando que eu fico deixando as paradas pra trás, eu deixo de propósito tá, então o esquema é esse, valeu, então vamos lá, vamos pôr, tem uma fruta ali, vamos pegar madeira, vamos lá galera, o negócio aqui é subir XP, e, fazer a nossa picareta aí, pra gente pegar a nossa bauxita aí, e matar esses zumbis, eu quero matar todos os zumbis aqui, junto com vocês aqui, pra vocês verem aí, como é que funciona aí ó, minha arma já tá acabando, então a gente tem que ficar de ligeira aí, vamos lá, vamos lá, fruta a gente pega aqui na nossa frente, pedra também a gente pega, as pedrinhas aqui, beleza, o que vai fazer, pô caraca, vou pegar muita bauxita aqui hein galera, vou pegar muita bauxita, e vamos lá, vamos lá, vamos pegar esses dois pangaré aqui, show, beleza, tapeca ele aí ó, beleza, vamos, vamos comer uma fruta aqui ó, vamos ficar logo, 100% aqui, já pega esse otário aqui, hehehe, boa, pega o logo mal, vamos comer essa parada aqui, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui ó, acorda, já completamos 100% aqui, já completamos 100%, vamos lá, vamos lá, eu não quero semente, vou tirar semente aqui, vamos botar aquela parada ali, que aquela ali é muito importante pra gente, beleza, come aí ó, show, isso aí, tá bonito galera, tá bonito a parada aqui, tá ficando top aqui ó, vamos zerar essa, tem um gordãozão aqui, esse gordão aqui é fácil, 240, já vamos sapecar ele aqui, mole, mole, nossa arma vai quebrar, vou, volta, não deixa nem levantar, deixa nem levantar, beleza, porradeira, só na mão, só na mão, só na mão, ele é covarde, olha lá, toma de direita, caiu no chão ali de cara, beleza, vamos completar aqui, 100%, vamos pegar nossa outra arma aqui, tá bonito, com uma arma nós zeramos praticamente essa, não zeramos nada, tem mais aqui ó, tem safadinha aqui ó, show, cai aí de joelho aí, pega a corda, pega pano, pano velho, tem ali ó, tem um caixote ali, vamos pegar esse caixote aqui, galera, vou pegar esse caixote aqui, e vou deixar o vídeo rolando aí, valeu, vamos lá, vamos lá, o vídeo vai ficar muito grande, opa, cartão F, top, vamos beber uma água, show de bola, pega aí ó, beleza, borracha, borracha também a gente vai pegar, a gente vai pegar a parada toda aí, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, e vou encerrar galera, isso tá muito top aí, vou deixar rolando aí, se qualquer coisa, se não atingiu um tempo legal pra gente, aí vou deixar rolando, galera, meta de mil likes nesse vídeo, galera, conto muito com o apoio de vocês, valeu, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui!